Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua bela é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com ser dos teus caprichoso Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio